A Bíblia nos ensina que a verdadeira felicidade é simples e pode ser encontrada em três aspectos fundamentais, o contentamento, a alegria no Senhor e o amor ao próximo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos filipenses, fala sobre isso. Ele nos ensina que a felicidade não está condicionada a circunstâncias externas ou aos bens materiais, mas sim na capacidade de sermos gratos e nos adaptar às diversas situações da vida. A simplicidade da felicidade reside em nosso coração, que deve ser moldado pela gratidão. No Salmo 16, versículo 11, encontramos a promessa de Deus de que Ele nos guiará pelo caminho da vida e nos revelará a alegria plena de Sua presença. A verdadeira felicidade não pode ser encontrada nos prazeres passageiros deste mundo, mas sim na alegria eterna, que é fruto do relacionamento com Jesus. A simplicidade da felicidade está em ter prazer na presença de Deus, buscando a paz, o amor e o contentamento que só Ele pode proporcionar. É sobre isso que vamos refletir na mensagem de hoje. Então, deixe o like, se inscreva no canal e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. As notícias de empresas bilionárias e seus lucros exorbitantes tornam cada vez mais comuns, especialmente após a pandemia. Nesse cenário, a busca por mais riquezas e bens materiais pode se tornar uma obsessão, levando a um esquecimento do verdadeiro valor da vida. A Bíblia nos dá uma perspectiva diferente sobre a felicidade e o contentamento. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Nesse texto, Paulo nos mostra que a verdadeira felicidade não se encontra no acúmulo de bens. Mas sim na capacidade de adaptar-se às diversas circunstâncias da vida e ter prazer na vontade de Deus enquanto as enfrentamos. Em um mundo onde a ganância das grandes corporações leva a desigualdades sociais cada vez maiores e sofrimento para muitos, a mensagem do contentamento trazida por Paulo torna-se ainda mais importante e necessária. É muito importante lembrar que durante sua vida, Paulo enfrentou diversas adversidades e passou por momentos de grande necessidade. Mas ele aprendeu a encontrar contentamento em meio a essas situações, compreendendo que a verdadeira felicidade está além das posses materiais e do sucesso financeiro. A mensagem bíblica e a realidade atual das empresas bilionárias nos fazem refletir sobre as consequências da busca desenfreada por lucros e riquezas. Muitas vezes essa riqueza é o resultado da exploração, destruição do meio ambiente e sofrimento para comunidades mais vulneráveis. Ao priorizar o lucro acima de tudo, as grandes corporações acabam se afastando dos princípios do contentamento, esquecendo-se de que a verdadeira felicidade não está na quantidade de dinheiro ou bens que possuem, mas sim na qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Sobre isso, veja o que disse Elizabeth Elliot. Não é a abundância de bens que nos torna verdadeiramente ricos, mas sim a simplicidade de um coração contente e grato, que busca encontrar alegria nas coisas mais singelas da vida. A mensagem de contentamento do apóstolo Paulo é um convite para repensarmos nossas prioridades e a forma como vivemos em sociedade. A verdadeira felicidade não se encontra na ganância e no acúmulo de riquezas, mas sim no contentamento, na capacidade de sermos gratos pelo que temos e de nos adaptar às diferentes circunstâncias da vida. A busca pela felicidade muitas vezes leva as pessoas a procurar prazer e satisfação que acabam deixando um vazio em seus corações. Mas a Bíblia nos aponta para uma fonte de alegria duradoura e profunda. A alegria é encontrada no relacionamento com Jesus. No Salmo 16, versículo 11, está escrito o seguinte. Ao experimentar a alegria na presença de Deus e ter prazer em sua vontade, o cristão sincero encontra um propósito e uma satisfação que vão além dos prazeres mundanos. Essa alegria não é baseada em circunstâncias, mas sim na profunda revelação de que, ao seguir a vontade de Deus, estamos vivendo de acordo com o plano perfeito dele para as nossas vidas. A vida de Corrie Tim Boone é um exemplo excelente disso. Ela foi uma cristã holandesa que, com sua família, ajudou a salvar muitos judeus durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Apesar das dificuldades e do sofrimento que enfrentou, incluindo a prisão em um campo de concentração e a perda de muitos de seus parentes, Corrie encontrou alegria e força na presença de Deus. Em seu livro, O Refúgio Secreto, ela conta como a fé e a confiança na vontade do Senhor Deus a sustentaram durante os momentos mais sombrios de sua vida. Ela experimentou a alegria plena da presença de Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas, e isso a capacitou a perdoar seus opressores e a compartilhar o amor de Cristo com aqueles que a encontravam. A história de Corrie Tim Boone demonstra como a alegria no Senhor e o prazer em seguir a sua vontade pode preencher a vida do cristão sincero, independentemente das dificuldades enfrentadas. Essa alegria não é uma emoção superficial, mas um prazer profundo e duradouro que nasce do relacionamento íntimo com o Criador. Sobre isso, C.S. Lewis diz, A alegria que encontramos em Deus não é uma mera fuga do sofrimento, mas sim a descoberta de um propósito maior que nos sustenta em meio às adversidades, revelando a verdadeira fonte de nossa felicidade e força. Para experimentar essa alegria, é fundamental que nos aproximemos de Jesus através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros irmãos. Ao cultivar um relacionamento pessoal com Deus, somos capazes de compreender e apreciar a sua vontade para as nossas vidas, encontrando a verdadeira felicidade e propósito. Veja o que está escrito em Marcos 12, 31. O segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Amar ao próximo é um mandamento central da mensagem de Jesus. Ele nos ensinou que o segundo maior mandamento depois do amor a Deus é amar o próximo como a nós mesmos. Esse amor se manifesta em gestos de bondade, serviço e cuidado com as necessidades dos outros. Infelizmente, em muitos casos, as necessidades dos outros são vistas como uma fonte de lucro ou exploração. Empresas e governos frequentemente desconsideram o bem-estar das comunidades mais vulneráveis em nome do lucro ou do poder. Mas a mensagem do Evangelho nos chama a ver, nas necessidades dos outros, oportunidades para sermos bondosos e demonstrar o amor do Senhor Deus. Um exemplo histórico que ilustra bem essa mensagem é a vida de Florence Nottingale, uma enfermeira britânica que dedicou sua vida ao cuidado dos doentes e feridos durante a Guerra da Crimeia no século XIX. Florence foi uma pioneira no campo da enfermagem, trabalhando para melhorar as condições de higiene e saneamento nos hospitais militares. Ela entendia que o cuidado com o próximo era uma forma de servir a Deus e de demonstrar seu amor ao mundo. Ao cuidar dos doentes e feridos, Florence encontrou um propósito maior para sua vida e contribuiu para a melhoria das condições de saúde e bem-estar das pessoas. Ela viu nas necessidades dos outros uma oportunidade para ser bondosa e servir ao Senhor Jesus em vez de uma fonte de exploração ou lucro. Seu exemplo deve nos inspirar a repensar nossa relação com as necessidades dos outros e a buscar oportunidades para sermos bondosos e a servir. Sobre isso, Corrie Tim Boone disse o seguinte, Amar ao próximo é uma forma de servir a Deus com nossas vidas e de demonstrar o seu amor no mundo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Ao perceber nas necessidades dos outros oportunidades para sermos bondosos, descobrimos um significado mais profundo para nossa existência e nos tornamos agentes de transformação em nossa comunidade e no mundo. Vamos orar? Pai Santo, em meio a um mundo que nos oferece tantas distrações e nos leva a buscar a felicidade em coisas passageiras, pedimos que nos ajudes a encontrar contentamento em Ti, que possamos aprender a viver de forma simples, apreciando as pequenas coisas da vida e buscando em Ti a verdadeira alegria que preenche nosso coração. Ajuda-nos também a encontrar alegria na Tua presença, Senhor, que possamos nos deleitar em seguir a Tua vontade e experimentar a alegria plena que vem de estarmos em comunhão contigo. E essa alegria nos dê força para enfrentar as dificuldades da vida e para compartilhar o amor de Cristo com aqueles que encontramos. Finalmente, Senhor, nós pedimos que nos capacites a amar ao próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a ver nas necessidades dos outros oportunidades para sermos bondosos e servir a Ti, em vez de fontes de lucro ou exploração, que possamos encontrar significado e propósito em servir aos outros e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Obrigado, meu Deus, por nos ensinar o verdadeiro valor da vida e por nos chamar para viver de acordo com a Tua vontade. Que possamos encontrar prazer e alegria e propósito em Ti e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Uma das áreas das nossas vidas que mais afeta as nossas emoções são as finanças. Quando as nossas finanças não estão bem, a maioria de nós sofre com perturbação, escassez ou mesmo com dívidas. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso Finanças Saudáveis à Luz da Bíblia pode lhe ajudar. Ele reúne praticamente todos os princípios bíblicos sobre administração financeira e como aplicá-los à sua vida à luz da Bíblia. Os princípios que apresento nele mudaram completamente a área financeira da minha vida e o melhor, a luz da palavra de Deus. Para mais informações sobre ele, acesse o link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva nos comentários. Alma tranquila. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.